Galera, Jacó falando. A gente está em Foz do Iguaçu, no campeonato de basquete feminino, Master, e eu estou com um espetáculo de uma surpresa aqui para nós. Muito orgulho de estar jogando junto com a gente. Alessandra Santos, medalha de prata em Atlanta, bronze em Sydney, ouro no campeonato mundial de basquete, Alessandra. Fala para a galera o seguinte, esporte de alto rendimento é faca na caveira o tempo todo, dificuldades, a vontade de desistir antes de atingir o sucesso é muito grande. Como é que se mantém focado, disciplina, e como é que a gente pode trazer isso no dia a dia? Traz a tua experiência de vida para a gente, o que é esporte de alto rendimento, o que é essa dificuldade que a gente tem, e como é que chega lá, tu viu a pessoa que atingiu o sucesso, e um prazer estar aqui do teu lado. Bom dia, é um prazer todo meu por ter sido convidada. Bom, a vida tem altos e baixos, não é só a vida de um atleta de alto nível. Diariamente passamos por vários percalços, vários obstáculos, e temos também bastante oportunidade. Primeiro, de tudo, eu sempre aprendi desde criança a não perder as oportunidades. Mesmo que muitas vezes elas vão ter resultados positivos ou negativos durante o decorrer da vida ou decorrer daquele período. Nós temos que aprender de tudo um pouco na vida. E segundo, ser um atleta de alto nível não é fácil. Todo mundo pensa que é só glamour, todo mundo pensa que não dorme no chão, que só está nos belos restaurantes, que tem helicóptero como jogador de futebol, que aquela vida... Não é isso, gente. Muitas vezes você tem que treinar... Muitas vezes não. Eu treinei 10 horas por dia, 8 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia por 10 anos. Muito sacrifício, muito foco, abdicar de muitas coisas como família, lazer, N coisas, até comida, para chegar a um objetivo. Muitas vezes as pessoas... Hoje, no mundo de hoje, que é muito mais fácil, com tanta tecnologia, as coisas fáceis, pensam... Ah, eu não quero me sacrificar. Se você não sacrificar, independente se para você ser um simples funcionário numa empresa ou você tem um foco maior, é difícil, porque tudo requer atenção, requer foco, requer você se abdicar de muitas coisas para um objetivo único. Então, se você está pensando, hoje eu quero ser, vamos supor, um jardineiro ou jogar na bolsa de valores, simplesmente, eu tenho que estudar, saber do que eu quero fazer, não é assim, ah, hoje eu vou virar popstar, não é isso. É, tem que fazer o alicerce, é como uma casa. Começa pelo alicerce, depois vai fixando tijolinho por tijolinho, para depois colocar o teto, para depois ter os detalhes, a alvenaria, tudo. Então, a vida é assim. Não adianta querer falar assim, ah, hoje eu vou ser Roberto Carlos e não começou nem a cantar. Isso é verdade. Então, é sempre foco, dedicação, estudar, que é muito importante, a área que você quiser, aprender um pouco de inglês também, que hoje o mundo está muito globalizado, você precisa saber muitas coisas que, infelizmente, no nosso país ainda nós estamos muito atrasados, temos que falar um pouco de inglês, mesmo que não é para falar para você comunicar com outra pessoa, para fazer superior bonito, mas da sua área técnica, isso é muito importante. São poucos detalhes que fazem a diferença. Muito obrigado, Alessandro, um prazerzaço. Obrigado por jogar junto com a gente, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, muito culta, simples, divertidíssima. Gente, é muita história para contar, maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado. Você gostou?